Alô, Karina, tudo bom? Como é que você tá aí? Karine, você tá onde? Indo pra São Paulo Você tá onde? Indo pra São Paulo Não falei não, ó, tô falando com ela Oi, é? Karine Oi É Karine, você não é Karine, não E como é o meu nome? É Patiça É Patiça? Oi, desculpa Karine? Oi Você não é Karine, não Eu sou assim Eu tô falando com você no celular Karine? Oi Karine? Oi Karine Oi Oi O Karine Oi É que se chama Karine, sim, se eu vá Vira, pula, viva Vira, pula, viva Vira, pula, viva Vira 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 Karine Karine Nunes Karine Nunes Karine Nunes É Karina Nunes? É Você quer falar o que é Karina Nunes? Karine Nunes Oi Karine Nunes Oi Karine Oi Karine Oi Eu vou chamar ela não, chama Karine Oi Você não é Karine, não Como é meu nome? Patiça É Patiça? É Vixe, o celular tá caindo, não vai dar pra você falar com Karina Fala logo Karina aí, antes que desligue Fala logo Karine Oi Oi Você não é Karine, não É eu, Antônio Você não é Karine, nada É sim, Antônio Você vai calar a boca Tá bom, Antônio Você, você cala a boca